Para você, qual foi a maior invenção até hoje? Um espremedor de alho que eu achei maravilhoso, que é um carrinho. Ele é pequenininho, você bota no bolso e carrega, porque não tem nada pior do que cheiro de alho. E você, já criou alguma invenção que pudesse facilitar o seu dia a dia? Da ideia até a realidade, há muito o que se pensar e até estudar. Bom, nós não pensamos, porém a gente que já pensou e criou. Nós vamos te levar para este mundo dos criadores. Conheça o Eduardo Caça, técnico em laticínios. O que ele criou? Um sabonete que tira um mau cheiro. Alguns odores que não saem da mão. Alho, cebola, que é difícil. Então eu achei interessante e resolvi fazer. Depois eu aperfeiçoei um pouco a fórmula, até que removesse qualquer tipo de cheiro, inclusive de peixe e camarão. Mas será que funciona mesmo? Olá, tudo bom? Bom dia. A gente tem aqui um sabonete anti-odor. Você tem dificuldade em tirar o cheiro do peixe da mão? Com certeza. Aqui a gente pode lavar com o que for, que não sai. Quer fazer um teste com esse sabonete aqui? É, pode ser. É, sai sim o cheiro. Saiu mesmo? Sai. E se você quiser fechar com você, para você de presente? Se você puder deixar aí com a gente aí, para a gente que é bom, porque para tirar o cheiro do peixe, a mais que a gente trabalha o dia todo aqui e tal. Aí na hora de ir embora, para ir para casa, para tirar o cheiro é complicado. Quando criança, você já criou alguma coisa, mas não ligou, pois poderia ser coisa de criança? Na casa do Pedro, não foi assim. Aos 12 anos, ele é responsável por criar uma solução para a cidade em obras. Uma lição de cidadania. É a faixa de pedestres removível. Muitas vezes, nem vemos a cor da tinta no asfalto, não é verdade? Agora, não tem mais desculpa para não ter a faixa. É um protótipo. A de verdade seria feita de uma lona que a gente pregaria no chão. No caso, quando eles quisessem tirar, a gente despregaria e eles fariam a de verdade. Muito bom. Aprovado. Aprovado. Alguns motoristas respeitam aquelas faixas que já tem pintadas brancas, né? Mas alguns não. E a gente tem que ficar aquele um passa, outro não passa, aí fica aquela coisa meio esquisita. Botando uma faixa assim, será uma boa opção também. O que você acha, ao saber que essa ideia é de uma criança de 12 anos? Fico surpresa. Admirada. Vem comigo. Aí eu fiquei assim, vou inventar um negócio aí para mim lá. Te apresentamos o seu Orozino. 81 anos de pura criatividade. Imagina e põe a mão na massa tudo de madrugada, enquanto a cabeça não para de trabalhar. A primeira invenção foi este banquinho desmontável. Ganhou dinheiro com o produto. Depois abriu uma microempresa. Mas o xodó mesmo do policial aposentado é esta capa para diminuir o barulho do liquidificador. A base de espuma, tampa com isopor e PVC. Faz toda a diferença. Outra invenção deste pensador nós pegamos emprestado. É este capacete aqui. Parece um equipamento de segurança comum, não é verdade? Porém, não é. Você vai entender por quê. O que você acha? Espera só mais um instantinho e tal. Não, é bom, gostei, gostei. É bom sim. Por dentro do capacete tem uma proteção para os fios não serem puxados pelo ventilador. E na frente, há pilhas e a chave que liga e desliga. Os nossos inventores capixabas não têm pretensão de ficarem ricos. Muitas das invenções já estão patenteadas. Oportunidade de trabalho para melhorar o mundo. O time que está ganhando, a gente mexe. A gente mexe para melhorar, né? É isso. O time que está ganhando, né? Obrigado.